Do jeito que a favela gosta Vai eu sem vergonha É o novo hit Hoje eu vou beber, vou curtir, com o tempo voa De rolê na quebrada, chamou no zap a patroa E começou a discutir, brigou à toa E biquei na Santa Fé, parte o bailão que é a boa Que eu não vou discutir, ela que brigou à toa Porque eu não vou discutir, ela que brigou à toa Hoje eu vou na horazinha, eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sem brotar no Mandela Não vou parar de trair, vou só pra zoar Se prepare, eu tô chegando E você leva a mão, e hoje eu vou trair A minha perna joga bunda em mim Lutando de balão, o Hitme é assim Taga bunda em mim DJ Paulinho, o Moral de Olinda Hoje eu vou beber, vou curtir, com o tempo voa De rolê na quebrada, chamou no zap a patroa E começou a discutir, brigou à toa E biquei na Santa Fé, parte o bailão que é a boa Que eu não vou discutir, ela que brigou à toa Porque eu não vou discutir, ela que brigou à toa Hoje eu vou na horazinha, eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sem brotar no Mandela Não vou parar de trair, vou só pra zoar Se flipar, eu tô chegando E você leva a mão, e hoje eu vou trair A minha perna joga bunda em mim Lutando de balão, o Hitme é assim Taga bunda em mim Inscreva-se, DJ Paulinha ou Moral de Olinda Oxe, até que enfim ela desligou